Esse é o problema do Bitcoin, um pouco, né? Porque você tem que fazer um esquema para se proteger. Você não pode só ter o conforto de confiar numa instituição que vai garantir a proteção do seu dinheiro. O problema do Bitcoin é o mesmo da energia elétrica. Você pode mexer na energia elétrica sem entender o que é energia elétrica? Tudo isso aqui mata, não é isso? Se eu morder esse fio aqui, eu morro, não é isso? Eu não sei se morre, talvez. Se eu meter na boca e morder isso aqui... É possível que você morra, não sei. Como eu não entendo de energia, eu não sei o que acontece. Eu não sei que tipo de disjuntor... Eu não sei se você tem um disjuntor eletrônico. Eu não sei se você tem um disjuntor eletrônico. Tem hoje em dia que você não dá choque para criança, cachorro. Eu não sei que tipo de disjuntor tem nessa casa. Agora um fio elétrico mata, não é isso? Uma entrada, um outlet elétrico mata. É isso. A energia elétrica foi uma coisa que explodiu dezenas de vezes a produtividade da humanidade, não é isso ou não? Não explodiu a produtividade da humanidade? A própria capacidade de suporte aumentou a população. A mesma coisa, o Bitcoin. Quem mexe em energia elétrica sem estudar, sem saber o que está fazendo, vai morrer, não é isso? Ele pode ser eliminado e no mínimo vai dar uma boa bliscada. A mesma coisa com o Bitcoin. O maior investimento que existe no mundo é a educação real, certo? Na minha opinião, o segundo maior investimento é você ter uma família numerosa e sólida, que a maioria das pessoas hoje em dia não quer, né? A gente vai vivendo... Dá trabalho pra caralho. Dá trabalho ter uma família numerosa e sólida. A Bíblia é muito clara. Tudo de valor é propósito no esforço e risco. Você tem que escolher muito bem quem você vai pôr na sua vida. Você prefere assumir risco ou ter esforço? Tem que ser uma proporção, não é isso ou não? Você quer risco total, vai apostar em uma loteria, não é isso ou não? Não existe mais investimento no Legacy. Não existe. No Legacy eu acho engraçado. No sistema legado. O Legacy é o sistema antigo, é o sistema Fiat. Eu entendo, eu entendo. Eu acho engraçado. Não, Fiat igual o Mongó falou. Fiat é o sistema fiduciário. Ah, você é. Tem mais fiação de telefone fixo do que de celular. Foi mais investido dinheiro em telefone fixo do que celular. Fiação física, existe mais de telefone fixo do celular. O que é mais usado? É porque não existe fiação de celular, né? Existe, como não? Entre as terminais, não tem? As torres? Entre as torres, ah, tá, entendi. Não vai sem fio, não. É isso. Mas é que também... Vai ter que... Fisicamente é lógico, né? Ele vai ter que aproveitar uma parte do sistema antigo. A gente está aproveitando a parte. É só que está acabando essa fase. Daqui a cinco ou dez anos, não vai ter mais. Não vai ter mais oportunidades. As pessoas não vão ter como comprar Bitcoin facilidade. Os bitways não vão ser permitidos. Você não vai ter mais dinheiro físico. Como é que você vai comprar Bitcoin? Você acha que esse governo vai permitir que você compre liberdade? Ele vai querer Bitcoin só para ele, não é isso ou não? Tá, mas aí como que eu vou usar o Bitcoin para comprar coisas importantes para mim? Na Venezuela, você recebe qualquer coisa da Amazon e dos principais marketplaces dos Estados Unidos, onde você estiver, viu, véi? Quem tem Bitcoin na Venezuela, quem tem Bitcoin na Argentina, quem tem Bitcoin em qualquer um desses lugares, está recebendo tudo da Amazon. Medicamento, comida, inclusive pão e tudo que o cara não compra de lá. Você compraria um pão da Venezuela... Se eu olhar para o pão, ele parecer do quê? Rapaz, é complicado. É complicado. Os caras botam no pão lá, a imaginação vai longe. É isso. Pois é. Pois é. E a questão é a seguinte, mesmo não sendo vendido legalmente... Mas você entende que se os governos quiserem, tipo, se eles conseguirem mesmo colocar que todo mundo use esse e proibir a transferência desse CBDC para qualquer outra fonte não governamental, digamos assim, e eles só aceitarem que você use as instituições nessa moeda, ele meio que mata a função do Bitcoin. É aí que entra o coletorizado. Tem algum governo que defende a cocaína? O tráfico internacional de cocaína? Tem algum governo que defende o tráfico internacional de cocaína? Deve ter um, eu acho. Não sei. Quem venceu a cocaína ou a guerra às drogas começada em 73? Ah, bom, só quem perdeu foi a humanidade, né? A cocaína ganhou das guerras às drogas, não é isso ou não? A cocaína continua aí, né? A cocaína continua aí, aí... E não vai parar. E não vai parar, isso, exatamente. E a CBDC? A CBDC vai ser permitido comprar cocaína? Como é que o cara vai comprar cocaína? Não vai, vai ter que usar alguma outra coisa. Você dizer que, pra mim, que o Bitcoin vai ser proibido e os governos vão vencer, isso é possível. Mas esse é um cenário que dois terços da economia mundial, que é a economia negra e cinza, deixam de existir. Você não vai ter mais como comprar carne, você não vai ter como comprar cocaína, você não tem como apostar no jogo do bicho, acabou. Se você acabar a economia negra e cinza, acontece o que com a economia do Brasil? Quebra, né? Vai ser o Coral do Norte. Isso é possível, isso pode acontecer, eu não tô dizendo que não pode. Isso pode acontecer. Mas se ele estiver em controle absoluto sobre tudo, ele vai deixar você ficar utilizando recriação, que queima ou ele vai querer toda a sua riqueza e apenas coisas reguladas. O sistema é fascista. Hoje a gente vive um sistema fascista. Eu posso pegar um carrinho de pipoca e vender pipoca aqui na esquina? Legalmente? Legalmente, você não pode fazer nada. Só com autorização. Que no prefeitura, quanto mais interior, mais vai depender da política, não é isso? Se eu votei em quem, eu sou filho de quem, não é isso? É verdade. É isso que tá acontecendo nos bancos americanos. Quem disser que o Great Reset é uma fantasia, é louco. Os bancos realmente tão falindo. Não, os bancos que não são da patota estão falindo. Os bancos dos vagabundos nunca tiveram mais riqueza. Foram todos salvos, todo mundo recebeu dinheiro integral e eles estão aumentando os juros pra que quebrem mais bancos, pra que eles escolham quais são os bancos que vão ser salvos, não é isso? Pode crer, faz sentido isso aí. Eles estão eliminando financeiramente. Antigamente, você não... Eles estão eliminando financeiramente, não é aqueles que são inimigos. Eles já estão começando a eliminar aqueles que não são aliados, não é isso? Submissos. Sim, sim. Eles estão querendo centralizar o poder financeiro na mão de uma elite pequena. Tem mais de 300 bancos nos Estados Unidos que são insolventes, bancos pequenos. Por isso que eu trouxe o professor Alexandre hoje pra você ter... Você pode bater um papo, inclusive, offline com ele. Ele vai lhe explicar, inclusive, várias associações de pacto de sexo. Você já falou na Ilha de Epstein, na Ilha do Sexo, não é isso? Já, já, já. Por que que os caras iam lá e faziam sexo com crianças, você sabe? É, pra o cara ter a filmagem e depois usar como suborno político. Era um colateral, era um colateral, era um colateral. Inclusive, a maioria das... Tem um capítulo do Hayek, você viu que você tem um Hayek ali. Tem um capítulo do principal livro do Hayek, que é porque os piores sistematicamente ganham as eleições. Não tem chance, nós não temos chance de moralizar nem esse país, nem esse mundo pelas vias eleitorais. A gente só tem como moralizar isso sem violência através do Bitcoin. O Bitcoin, cada Bitcoin que é comprado, cada satoshi que é comprado, é retirada a riqueza dos bandidos e retirada a riqueza que pode ser tomada violentamente. O mundo se torna menos violento. Mas sabe que esse bandido tem Bitcoin também, né? A questão é a seguinte, é uma ótima resposta pra questão que você tinha dado. É porque todos os países se juntarem pra destruir o Bitcoin. É o que eu pergunto. Os políticos querem que acabe moeda lojal? Moeda o quê? É. Dinheiro físico. Que dinheiro físico deixe de existir? Eles podem querer... Pra você, não é isso? Pra eles, não. Você acha que o político americano deixou de ter ouro em 33? Tinha ouro no cofre da Suíça, porque ali não, não é isso? Pode querer. Pra você, não. Ele vai querer que você não tenha acesso ao Bitcoin e ele tenha, não é isso? Entendi, faz sentido. Ou não? Não é isso? Eu acho que ele sempre vai querer se safar da autoritarismo que ele mesmo impõe aos outros. Pois é. Os governos têm interesse que seus filhos, que nossos filhos, sejam inteligentes, ricos e independentes ou dependentes, pobres e imbecis e pobres. É a segunda opção. Pois é. A gente vai deixar eles educarem as crianças? A questão é, primeiro, que todo tipo de cartel só funciona se 100% dos participantes do cartel puderem retaliar 100% dos participantes do cartel. Você acha que nenhum país do mundo vai querer receber toda a riqueza da humanidade? Claro, é isso que eles trabalham. Inclusive, países pequenos, como é o Salvador, que é um fudido, e está recebendo agora uma quantidade absurda de riqueza, não é isso? Você está dizendo, na FMI, você não quer me dar dinheiro não? Vou fazer um Bitcoin bond. Eu vou fazer um título que eu boto metade do dinheiro em Bitcoin e eu pago 6, 7% em dólar, que é o que eu pagaria normal a você, ou metade do que o Bitcoin subir, se for mais do que isso. Todo ano que o Bitcoin subir mais do que 12, 13%, ele não paga nada de juros. Está ruim para o país? Está bom. Está ótimo. Se continuar tendo o desempenho médio do Bitcoin, ele vai pagar um juros uma vez a cada quatro anos. E se o país desse, fizer e der certo, outros países não vão fazer? Ou vão todo mundo continuar na fila da FMI? Se os países independentes vão fazer, mas é que a maioria dos países já foram cooptados por esse sistema oligárquico internacional. Mas eu acho muito difícil. A Rússia está oligarca? A Rússia? A China? A Rússia... A influência da Rússia e da China na África é 10 vezes maior do que os Estados Unidos, inclusive financeiramente. Sim, sim. Quantas bombas nucleares você tem? Quantas armas de fogo você tem? Ah, nenhuma. Pois é. A Rússia com 6 mil bombas não conseguiu pegar o dinheiro dela no XMI. Nos bancos americanos? Nos bancos americanos. Foi se profiado e acabou. Sim, sim. Se estivesse em Bitcoin. Se estivesse em Bitcoin. Ou em dólar super colateralizado em Bitcoin. Que é isso aí que, por exemplo, o pessoal da Liquid quer fazer. O pessoal da... Como é que era o nome? O Nataro, que quer fazer também os dólares super colateralizado em Bitcoin. Eu não conhecia o culto, não. Eu não conhecia o culto, não. Tinha um sócio da Fox, teve um cara que... Ele era adorado na comunidade, um cara que ajudava todo mundo, brother. O Guto era igual a você, velho. O Guto era igual a você fisicamente. Não tudo jeito de falar e tal. Tipo assim, eu não conhecia ele fisicamente. Mas várias pessoas falaram, rapaz, você vai conhecer o Guto, a mãe e tal. Eu representando o Guto. Exatamente. Isso. Mas você é um cara muito querido na comunidade. Agradeço aí, valeu a comunidade. Como é que tá? Manda aí o Satoshi aí, comunidade. Como é que tá? Ele tá querido quanto aí? Cadê? Como é que ele tá querido quanto aí? Não é isso ou não? Quanto é que ele tá sendo querido aí? Eu sou querido. Como é que ele tá ganhando um leilão? Não é isso ou não? Só acredito em um império. Não, é elogio verdadeiro é com dinheiro, não é isso ou não? Com a boca fala o que quer, né? Já entrou aqui, 3.295 Satoshi. Pô, mas que miséria, galera. Não, mas tá entrando alguma coisa. Aqui entrou 250 mil. Entrou 250 mil aí? Ah, mas aqui é a carteira do canal, né? Tá certo, é isso mesmo. Eu entendi. Mas tá aparecendo aí quem é que tá ganhando o leilão? Como é? Não, não consigo ver as mensagens. A gente tem que ver quem ganhou o leilão depois, pra não enganar a galera. A gente fez a promessa, não é isso ou não? Claro, claro. Sim, a gente prometeu que as cinco... Aqui, a mensagem que pagou mais aqui, pagou 2 mil Satoshi, mas não escreveu nada. Só deu 2 mil Satoshi de graça. Só deu 2 mil Satoshi aqui. É isso, tá bom. 2 mil Satoshi é quantos reais? 1 real é 600, 600, conta é 4 reais. Esses dias tava 1 mil pra 1, né? Tava mó fácil de fazer a conta. 1 mil Satoshi, 1 real esses dias. O Bitcoin tava 19.200, dava tipo 1 mil Satoshi, 1 real praticamente. Agora que aumentou, né? Tá quase 30 mil. Pode crer, pode crer. Aí fica um pouco agora. Não, primeiro era 10 mil Satoshi, 5 mil Satoshi. Isso. 3 mil Satoshi, 1 mil Satoshi, 600. É, esse negócio, em relação a todos os países proibirem, a resposta é essa. Primeiro que se um país não concordar, fudeu. E a segunda, que existe um negócio chamado teoria dos interesses públicos, que tem pessoas que acreditam que o governo faz o que é melhor pra todo mundo. Você acredita nisso? Não. Eles fazem o que é melhor pras pessoas que mandam no governo, não é isso que são os políticos. Essa é a teoria dos interesses privados. Nem são os políticos, são apenas as ferramentas. Exatamente, perfeito. Eu não gostaria hoje de ser Alexandre de Moraes, eu não gostaria de ser Lula, eu não gostaria de ter minha cara, nada. Eu gostaria de estar por detrás ali, conversando com os caras baixinhos, não é isso? Claro, mandando nos caras. Porque todos ali, obedecem. Não, não, não. Todos obedecem. Aconselhando. Isso é uma palavra muito forte. Aconselhando prudentemente. Rapaz, você vai ver. Eu aconselho prudente aqui pra você. Inclusive, Lula, 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 sugestão que você não pode negar. Escuta esse conselho aqui, monarca. Escuta esse conselho aí. Não, mas acho que nesse nível aí não é mais dinheiro. Os caras estão fora disso aí. Inclusive, quem tiver interesse, lê o livro. Eu vim aqui, principalmente, pra divulgar o livro. É Redpill. Inclusive, tem um livro de graça na Amazon. Tem um livro de graça, você bota Redpill, PDF, você acha aí. Quem quiser dar uma lida nesse livro, explica. Mas tem outro livro que explica mais especificamente, que é Ponerologia Política. Ponerologia Política explica... A gente vive numa sociedade que quem manda mesmo na sociedade são psicopatas ponerológicos. Eles não são pessoas que têm uma psicologia, nem uma psiquiatria comum. Quem diz isso não sou eu. São psiquiatras e psicólogos que estudaram isso sistematicamente. E a maioria das pessoas que são influenciadas através desse sistema são idiotas úteis. Que era muito usado por Lenin. É um conceito leninista, mas que passou a ter um conceito psiquiátrico também. São pessoas que você chega pro cara e mostra que um mais um é dois, e o cara continua dizendo que é três. Que não adianta. Você mostra que o céu é azul, o olho prefere acreditar na mentira do que no olho dele, né? Altamente sugestionáveis. A questão é que não é só sugestionável racionalmente. São pessoas que passam a ter respostas puramente emocionais e não racionais. É por isso que eu digo, por exemplo, que a maioria dos homens hoje, eles se comportam como mulheres. E a maioria das mulheres hoje se comportam como crianças. Isso vai mudar, o Bitcoin também vai resolver isso. O Bitcoin vai restaurar o casamento. O Bitcoin é foda, hein, cara? Porra! O Bitcoin restaura o casamento. Você só dá pagamento o que você quiser. O Bitcoin restaura a paternidade, restaura as relações de sucessão. Aumenta o pinto também, não? Rapaz! Chegou! Para responder essa pergunta, é o seguinte, existem pesquisas... Seu pau tem osso? Existem pesquisas que comprovam sistematicamente em diversos países que as mulheres alegam que o pau do cara é maior e mais grosso se o cara tiver mais dinheiro. Isso aí é discurso. A questão também já foi demonstrada em dados primários. Entendi. Se você tiver, como é que chama, mais provedor, mais provedetor... Eu achei que eu tinha um pau grande agora. Além disso, o que você pode fazer efetivamente para aumentar o alcance é diminuir a barriga. Você sabe que a cada centímetro que diminui a barriga aumenta de penetração, não é isso ou não? Pode ser. Eu sei bem, eu já fui magrinho, já tive um pau maior. É verdade, é verdade. É porque fica aquela capinha de gordura na pochetinha, né? Aí ela vai escondendo o pau mesmo, é normal. É verdade, eu sei bem disso. É, esse negócio de preocupação de pau, isso é uma característica... Não, mas esse negócio de tamanho de pau, de preocupação e tal, isso é uma demonstração da questão, inclusive a gente comenta no livro, dos ciclos intergeracionais. Tem ciclos de escravo, de pregador, de guerreiro e de comerciante. Tem vários ciclos intergeracionais que a gente está vivendo. Os heróis, como eram os heróis de 100 anos atrás? Como eram os heróis de 50 anos atrás? Os heróis de 100 anos atrás eram os intelectuais e tal, esses estadistas, depois era atleta. Hoje em dia o herói, hoje em dia é o cara que faz o quê, não é isso? Hoje em dia é a menininha do K-pop. O K-pop está transexual. Quando é menina, está bom. O cara teve coragem, ele cortou fora, não é isso? Com 11 anos, não é? O herói é o herói. Tem que ser macho, não é? Até para fazer isso, tem que ser macho, não é? Não, tem que ser. Eu não tenho essa coragem. Tem que ser, tem que ser. Na verdade, isso aí a gente está brincando. Mas isso aí é uma das coisas mais absurdas da sociedade pós-moderna. Esses pais que ficam tomando decisões para os filhos, porque eles estão envoltos numa cultura psicopata e aí eles acabam mutilando os próprios filhos e muita gente se mata e tal. Mesmo o adulto que se mutila sexualmente, depois 2, 3 anos se arrepende e comete o auto-churrascamento. Não sei se pode falar a palavra aqui. O cara acaba se churrascando aí por causa disso, né? Sim, eu acho muito preocupante essa cultura trans que está sendo empurrada através do sistema de mídia. Isso, vai empurrando a motivação na pessoa mesmo. Isso é uma forma que esses caras aí acharam de controlar a população. Deixa cada vez mais confusas as pessoas, deixa elas brigando entre si, porque é muito fácil, muito mais fácil controlar uma sociedade que está em guerra civil. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex, aponta o celular para o QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!